Eia! 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 Libera a área, libera a área! Vamos lá com o meu Belão daí, ninguém mais andando! O que é isso? O que é isso? A coragem! Que categoria! Que critica! O que é isso? 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 Ok. Letra! O que é isso? Ok. O que é isso? A CIDADEY A CIDADE E A CIDADE Tchau, tchau.